What kind of insurance do you have? Okay. Could you fax it over? Okay. I'll be waiting. Thank you. Hi. Hi. May I help you? Yes. How are you? Good. How are you? Good. Do you have any application? What position are you looking for? A nurse or assistant. Okay. Do you speak Portuguese? Yeah. Você é brasileira? Sim, eu sou. Tudo bom? Tudo bem. Porque eu vi na internet que vocês estão contratando enfermeiro e assistente. Aham. Essa aqui é a aplicação. Uhum. Mas para essas posições você precisa de social, tá? Verdadeiro. Uhum. Aí se você estiver interessado, senta ali e prende. Depois você me devolve, tá bom? Tá. Thank you. Obrigado. De nada. De nada. Um. Sois.